E aí piranha, tira o olho do meu macho, o DJ Fael é meu O coruco meu e essa tá esculacho, esse é o DJ Fael e ninguém vai ficar parado Vem no ritmo do brega que essa aqui tá muito fácil, bota a culpa tudo nele Se tu ficar embrasado, essa é nova do Fael e vai fazer você descer Ele é o culpado do seu PT, 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 do seu PT Havaiana branco no pé, chamando atenção delas, eu tinha feita sem camisa, mas só ainda mostrou na cueca Eu passo, elas fico excitadas, eu passo, elas fico instigadas Ela pode me envolver, você não na rua me olha com uma cara de safada O retorno da quarentena me deu moda de cabeça Eu tava pensando nela, ela vem joga na rabeta Ela vem joga na rabeta De outro planeta Ela vem joga na rabeta Ela vem joga na rabeta Ela vem joga na rabeta Dia ou dia ou outro planeta Dia ou dia ou outro planeta Dia eu do planeta ela vem jogando rabeta O coro ta comendo e ninguem ta vendo O coro ta comendo e ninguem ta vendo DJ Fael que ta tocando e elas cu o bumbum . DJ Fai é o que tá tocando mas elas com o bumbum mexendo Mexendo discutindo DJ Wael que ta tocando e elas com o boom boom Maisendo, mexendo, mexendo E replay com o bumbum, batendo E aí piranha? Tira o olho do meu mar, Tiny were I Niu? Legenda por Sônia Ruberti